Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhamos até a vitória alcançar Bico suja atrás a lado quando vê nós da xilique Quando nós bota na pista a xj pra acelerar Se hoje nós tira a onda e anda nos melhores kits Foi porque nós batalhamos até a vitória alcançar Bico suja atrás a lado quando vê nós da xilique Quando nós bota na pista a xj pra acelerar Lembrei de quando eu tava no sufo que até andava Quem chegou e fortaleceu e os que viraram as costas Mas eu sei que minha luta tem Deus nessa caminhada Focado só no progresso e sempre em busca da melhora Sem fazer ninguém de escada fiz meu corre no sigilo Não foi da água pro vinho foi foco e dedicação Que o mãozinha favelada e o ponto e o subjetivo Dando a volta por cima fazendo girar o mundão E as que antes não olhava hoje até arruma briga Minha goma virou canil é um entre sai de cachorra Lá tá de cem virou mato e agora não está de boa Vivendo um vida de lúcio só dando risada à toa Pra melhora da família e também da minha coroa Pra melhora da família e também da minha coroa Somente R$18,90 acima de 20 peças Eu tenho também F50 da Adidas Olha os lançamentos ó Tenho dinálogos, várias cores e modelos Camiseta lançamento Que tá na praça agora, o gabel Olha pra vocês verem o material, olha Etiqueta No caso o cliente vai dar uma olhada no material Já vai ver etiqueta lá de cara Vai ver que etiquetinha aqui tá costurada no caso Olha pra vocês verem a estampa super perfeita Qualidade de costura também Super bom essa qualidade Super bem estampado Só trabalhamos com lançamento e porém Com qualidade Não trabalhamos com mercadoria lixo Não adianta eu vender pra você mercadoria ruim E depois você reclamar de mim e não comprar mais Gostando que o cliente retorne sempre novamente Vamos chegando na horadinha pra vocês verem aqui ó Quem não conhece pessoal Longline Você pode achar feia essa camiseta Eu achei feia no começo Pô, camiseta desse jeito É o que tá vendendo, um jovem gosta disso aqui Você tem que ficar mudando a moda pessoal Longline Camisa até longa Tem essa barriga aqui embaixo Tecido tá vindo diferente agora Poliéster com algodão e muitas malhas no meio Penteada Olha pra vocês verem aqui Eu tenho Desse modelo Eu botei assim ó Com caveira E com rosas No caso Um talizinho mais preto Essa aqui no caso é uma preta Eu tenho cinza dela Eu tenho essa aqui Diferenciada Com corvo né No caso Eu tenho regatinha pessoal Da mesma Que eu passei pra vocês aqui ó Regatinha muito vendida Com verão agora Camiseta super vendida Tá agora tá na moto também Camiseta de um quilo Longline Mesma coisa que as outras E a super vendidinha né Hoje em dia você vai fazer feira Você tem na sua loja Qualquer lugar pessoal Tá nessa lodinha agora Ela dá fé Camiseta super vendida agora Tá bem longline né Vou mostrar pra vocês aqui ó Rapidinho Antes de acabar o vídeo Camiseta da Gussi Alguns falam Gussi ou Gussi né É uma camiseta Uma moda italiana Só rico que usa esse aqui Porém o brasileiro com mais esperto Trabalhou com recta Então estamos vendendo a rectas Direto da fábrica Camiseta pessoal Alto relevo Dourado Olha pra vocês verem aqui Chega mais a câmera aqui ó Supreme A marca super vendida Ela tem um cheiro jeans Essa camiseta aqui A maioria dessas São todas variadas Essa da Gussi também Com uma estampinha Do Mickey no caso Eu vou ter aqui ó John John Super bem vendida John John também Lançamento E todas pessoal Pra vocês verem ó Todas vem com etiqueta aqui Etiqueta de tamanho Estampa alto relevo Estampa alto relevo No caso Essa marca Da Gussi John John Esses modelos aqui E por dentro Da gola Silcado John John Pra vocês verem Como que a qualidade Do material É super bom Qualidade pessoal É 100% qualidade E sabe quanto Acima de 20 peças Somente R$18,90 Acima de 20 peças Pessoal Somente R$18,90 Você vai deixar só aqui Teca tacadão Valeu pessoal Pessoal E aí Também da minha coroa Se hoje nós tira a onda E a gente tem melhor E aí